Antes de começar o vídeo, eu gostaria de dar um anostejo. Lá se foi o nosso servidor no Discord. Mas, tem só uma coisa lá que eu perdi a administração dele, Kabuki. Na verdade eu perdi a minha conta. Aí o que eu fiz? Eu criei um novo servidor, então eu vou estar deixando ele aí. Agora é outro servidor, tá? Vou estar deixando ele aí na descrição. E você que participa lá ou ainda não entrou, vai lá então, porque perdemos o antigo. O antigo vai ser apagado. Quando todo mundo desse antigo entrar lá, eu vou apagar esse antigo aí. E a gente vai ficar com esse novo. Desculpa, não vai ter G. Fala galera, hoje estou aqui com mais um vídeo aqui no canal. E hoje, sai aqui notícias sobre o concurso e tem os ganhadores. Mas então, você fica aí até o final pra você ver tudo. E não esquece de entrar no novo servidor do canal. Aqui, vou ler pra vocês aqui a mensagem. Então, aqui estão os resultados da competição. As opiniões se dividiram, mas os vencedores foram escolhidos com base nas regras da competição. Portanto, apesar de muitos comentários relacionados à opinião pessoal das pessoas, você mesmo escolheu os vencedores. De acordo com o resultado da votação, melhor Photoshop, o épico Vinbenzil, ou seja, o Vin Diesel, tá? Traduzindo, é Vin Diesel e seu minúsculo micro-picape. Vai estar aparecendo qual é aí? Ele, tipo, no novo filme do Vin Diesel Furioso, vamos dizer assim, claro que não é, né? É uma brincadeira. Mas como se fosse. Aí ó, melhor desenho. A melhor, de acordo com o resultado da votação, acabou sendo uma picape dourada ou amarela, enrolada debaixo do bunker. Aí ó, vai estar aparecendo qual que é o resultado aí. Esse aí que foi que ganhou. Além disso, gostaria de dizer sobre os participantes que muitos não tiveram votos suficientes para vencer. Mas os trabalhos foram muito valiosos. Mas como eu disse, pode haver mais vencedores. Então escolhi mais um trabalho. Sonho de Corio Mickey Rui. Olha, isso aqui é o sonho de alguém que alguém desenhou. Esta picape desenvolve uma velocidade que não é vista por muitos pilotos de rarie. É mais 60, ou seja, 60 milhas, 100 km por hora. Por causa que no picape, vocês sabem que a picape não corre muito. E mostra resultados incompreensíveis. Autor, vai estar aparecendo aí a imagem. Os vencedores serão contatados em breve. Obrigado a todos que participaram. Haverá concurso semelhança no futuro, mas cada vez melhor. Então aí, essas foram as pessoas que venceram. E aí, essas foram as pessoas que venceram aí no concurso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar deixando o link da postagem aí. E compartilhe com seus amigos que estavam ansiosos para o final do concurso. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!